O chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, afirmou nesta segunda-feira que os Estados Unidos e seus aliados preparam uma resposta rápida diante da possibilidade de a Coreia do Norte realizar um novo ensaio nuclear. Estamos extremamente vigilantes quanto a isso. Estamos em contato muito próximo com nossos aliados e parceiros, começando com a Coreia do Sul, também com o Japão e outros, para poder responder rapidamente se os norte-coreanos prosseguirem com esse teste. O chefe da diplomacia sul-coreana, Park Jin, afirmou que a Coreia do Norte concluiu os preparativos para outro teste nuclear e acredita que precisa apenas de uma decisão política para passar a ação. A Coreia do Norte executou uma série de testes de armas este ano que ignoraram as sanções contra o país, incluindo o lançamento de um míssel balístico intercontinental de pleno alcance pela primeira vez desde 2017. O Exército da Coreia do Sul destacou que o governo norte-coreano executou disparos de artilharia durante o fim de semana.